Teve a coisa do Ronaldo, me lembra vagamente disso assim. Foi, foi, foi. Ali foi real. Só que foi o que acontece, eu fiquei brava, porque eu gastei. Eu paguei meu voo, imagina, eu era garota de programa, as pessoas me pagavam. Eu conheci ele através de um amigo que tinha pagado um programa pra mim. Cristiano Ronaldo, né? É, o Cristiano não pagou nada. É, o Cristiano Ronaldo não pagou caixa nenhum. Eu falei Ronaldo, mas eu confundi, foi Cristiano Ronaldo? Já botei no fenômeno, não tinha nada a ver com a história. Não, não foi. Tinha nada a ver, o Ronaldo tá assistindo e falando. O que aconteceu com isso? Não, foi o Cristiano Ronaldo. Eu fiquei com outro jogador de futebol, que pagou o meu cachê. Aí eu fui pra Rússia na época. E aí a gente fez uma festa com outros jogadores. E esse outro jogador era amigo do Cristiano Ronaldo. E a gente batendo um papo, assim, conversando. Eu digo, nossa, o Cristiano Ronaldo é meu sonho de consumo. Falei assim, mas brincando. Aí ele disse, eu conheço ele. Eu digo, vai, então disse pra ele me ligar. Aí ele me ligou. Daí a gente combinou tudo. Só que aconteceu que eu fui pra lá e eu fiquei muito brava. Porque eu pedi pra ele uma foto de fã. E ele disse, ah, depois eu tiro. E ele me deixou plantada no saguão, depois de ter rolado, né? E eu era muito brava, barraqueira. Aí os seguranças me botaram dentro do quarto e eu fiquei trancada. Eu pensei, bom, agora eu vou morrer aqui. Aí eu mandei mensagem pro meu assessor. Ele disse, vai pra janela que eu vou te fotografar. E é isso. Aí eu disse, ah, então vamos que vamos que ele não vai... Ele não tirou a foto comigo, agora ele vai ver. Aí nisso ele me ameaçou de morte. Me mandou um mensagem. O próprio Cristiano Ronaldo. Do celular dele. Burro pra caralho. Aí eu tirei um print. Que cara... Tinha equivocado. Tirei um print e mandei pro jornal. Aí ele... Mas ele tinha uma mensagem de morte, o que era a mensagem? Tipo, vou te matar? Não, ele... Ah, ele achava que eu tinha ganhado o dinheiro do jornal, entendeu? Ele disse, o dinheiro que você ganhou me chamou de uns palavrões. Acho que tem na internet que na época eu divulguei. Isso depois de vocês terem transado? Isso. E aí eu falei pra ele que ninguém mandou ele me trancar no quarto. Aí eu não tinha medo de ninguém, né? Aí não tenho também. Aí... Depois de tudo que você passou também, Andressa, vai sentir medo de estar num hotel com o Cristiano Ronaldo. Se aconteceu alguma coisa comigo, aqui? Aí é muita sacanagem. Já passei por tantas... É. Aí eu queria fama, né? Eu queria fama. Então, pra... Mesmo um escândalo com ele seria, pra mim, o auge da fama. Então, meu cachê iria triplicar. E foi o que eu consegui, né? Aí... Só que daí, nesse período, já tinha me envolvido com o Cristiano. E ele ainda escreveu no Facebook dele uma tal de Andressa, que quer fama em cima de mim, não sei o quê. Aí fez o que eu queria ainda, né? Deu mais notoriedade pra mim. Então, pra mim, foi o máximo. Aí... Depois... Aí aconteceu o negócio do barraco do carnaval. E daí a fazenda me chamou por todos esses barracos. Mas é porque eu era isso mesmo, entendeu? Ali já é porque eu era barraqueira mesmo. De bater boca. De brigar na rua. Às vezes eu ia pras baladas aqui em São Paulo. Eu bebia. Eu batia nos homens que vinham falar comigo, sabe? Louca, louca. Doida, assim. Dá pra virar.